Promessa é dívida. No vídeo da semana passada eu falei pra vocês deixarem um comentário que eu ia escolher uma pessoa e fazer as marmitas da semana com o valor que essa pessoa deixou escrito no comentário. Eu fui desafiada pela Tamara, Tamara Narlock, eu acredito que é esse o seu nome, e ela me desafiou a fazer as marmitas da semana com 50 reais. Tamara, desafio aceito. Eu fiz aqui uma listinha com a programação da semana, com o cardápio da semana. Estou indo neste exato momento no mercado pra comprar os ingredientes pra fazer as marmitinhas que eu vou cozinhar aqui hoje. Só lembrando, marmitas da semana, almoço e jantar, tá? Então serão no total 14 marmitas com 50 reais. E aí gente, será que eu vou conseguir? Meu Deus, eu tô muito ansiosa, quero saber se vai dar tudo certo. E se você quer saber também se vai dar certo ou não, continue acompanhando aqui neste vídeo de hoje. E não se esqueça de deixar aquele like se você gostou desse tema do vídeo de hoje e também se inscrever aqui no canal, tá bom? Bora comigo as compras? Já vou mostrar pra vocês. Todo o processo começa com organização. O que eu fiz aqui, gente? Pensei num cardápio, né? Que a gente precisa economizar, né? E montei um cardápio legal, tá? Com sabor. Que não adianta nada a gente fazer uma comida que a gente não vai comer, né? Preparei aqui mais ou menos as quantidades que eu como durante a semana. Por exemplo, carne, né? Eu calculei aqui em média de 1,6 kg durante a semana. E pro almoço e pro jantar, tá? Então em média são 2 kg, tá? Comprando a mais. Vou dividir esses 2 kg pra frango e carne, tá? Aqui eu coloquei o a 100 porque eu acredito que ele é mais em conta que o patinho. Mas isso, claro, depende muito dos valores do mercado da cidade de cada um de vocês. Pode ser pra mais, pode ser pra menos. Mas aqui eu vou fazer pra mim e com os valores daqui da minha cidade. Daí eu coloquei arroz, coloquei também cenoura, legumes e algumas coisinhas pra montar aqui os temperinhos, né? Como milho, tomate, manjericão, creme de leite ou inhame pra eu fazer o frango com creme de milho. Aqui atrás eu coloquei o cardápio, tá? Coloquei o frango com creme de milho e legumes com arroz. E a segunda opção, arroz, almôndegas com molho, que esse molho é um molho de tomate. E couve, tá? Um cardápio simples, fácil de fazer. Eu espero que eu consiga fazer tudo com 50 reais. E esse vai ser o desafio de hoje, tá? E é um cardápio que com certeza vai ficar gostoso. Então bora lá, né? Cheguei aqui no mercado, peguei aqui ó, um arroz, arroz branco mesmo, um quilo. R$3,95. Um milho pra fazer o creme de milho, esse tá por R$3,49, é o mais barato que eu encontrei aqui. E um desse tá. Creme de leite pra fazer o creme de milho. Não sei se vai dar certo o de inhame, que eu estava pensando em fazer. Mas peguei um creme de leite zero lactose. Esse aqui tá por R$3,99. Ó, a couve, R$3,75. Vou pegar um bem bonitão aqui ó, bem encheado ó. Essa tá bonita. Só essa manchinha aqui. Vou trocar. Essa tá moxa. Ai meu Deus, cheia de água. Ó, pronto. Um maço de cheiro verde pra tempero, R$2,99. Peguei aqui cenoura, estava R$3,98 quilos, deu R$3,52. É gente, o tomate, o tomate, R$8 o quilo, não deu pra comprar. Mas, vou mostrar pra vocês aqui uma opção de molho de tomate, ok. Não chega a ser nem molho né gente, é um extrato de tomate. E eu gosto dele porque ele é apenas tomate, tá vendo os ingredientes aqui? Aí o que que eu vou fazer? Temperar bastante, tá? Vou pegar aqui pra fazer o molho de tomate da nossa almôndega. É gente, carne esquece. Na minha conta aqui não vai dar. Mas, peguei aqui peito de frango. Por R$12,90 peguei 2 quilos. Que é o que eu como geralmente na semana. E é isso né, a gente faz com o que dá. Bom gente, é isso. Vamos na fé que vai dar. Na fé que vai dar. Gente, passou R$1,00, mas isso é porque o moço pesou o frango, eu pedi 2 quilos, deu 2 quilos e 100. Mas olha aí, meta cumprida. Agora vamos cozinhar as marmitas da semana com uns R$50,00. Gente, já comecei os preparativos. Tô muito feliz que eu consegui comprar tudo que eu queria. Na verdade, eu não consegui comprar a carne, né? Mas aí eu vou fazer as almôndegas de frango mesmo. Já vou começar aqui a organizar. Por exemplo, deixei a couve higienizando. E agora eu vou começar a picar, fazer o mise en place. Gente, começando já os preparativos, porque eu sou dessas. Já refogando um alho. Vou cozinhar todo o arroz, ó. 1 quilo de arroz. Enquanto isso, eu deixo a água fervendo. E fica prático, né? Pra preparar o arroz. Aí eu vou refogar ele aqui e depois eu jogo a água. Bom, aqui, depois que eu refogo o arroz e coloco a água, eu coloco um pouquinho de sal. E aí eu vou acrescentando mais água até eu perceber que o arroz ele tá bem cozido. Agora eu vou preparar a cenoura. Vou descascar ela. E eu vou preparar ela de duas formas. Enrodela e eu também vou tentar fazer ela em palitinho. E temos aqui dois cortes de cenoura. Ela redondinha. E aqui em palitinho. Já coloco tudo pra cozinhar aqui. E eu gosto de cozinhar no vapor, tá, gente? Assim eu mantenho mais os nutrientes. Eu já coloco um tiquinho de sal. A água já está aqui embaixo fervendo. E é só colocar a tampa. Agora eu vou preparar o frango. Peito de frango foi o que deu pra comprar em maior quantidade, tá, gente? Dois peitão de frango. E o que que eu vou fazer aqui? Eu ia fazer as almôndegas com a carne... Com a carne, né? Que eu ia comprar sem. Só que tava muito, muito caro. Então eu vou fazer a almôndegas de frango mesmo. E a primeira coisa que eu faço é eu limpo o frango. Tá vendo que ele tem a pele aqui. Eu não consumo, tá? Muita gordura saturada. Aí eu faço essa limpeza. Eu tiro toda a gordura. Essas aqui também, ó. E limpo o frango. Daí um eu vou fazer almôndega. E o outro eu vou fazer filezinhos. Eu vou tentar tirar o máximo da carne possível do osso. Ó, gente. Dois peitos de frango já desossados e picados. Aqui eu cortei em cubo porque eu vou fazer almôndega. E aqui vou temperar normal e vou grelhar. Fraguinho já temperado. Usei coisinhas que eu tinha aqui em casa mesmo, gente. Sal, pimenta do reino, alho, curry. E também joguei um pouco de azeite e limão. Daí é só misturar tudo. Vou deixar ali marinando um pouquinho também. Enquanto isso eu vou preparar a almôndega. A almôndega eu deixei aqui, ó. Também já praticamente pronto. Só bater tudo. Coloquei salsinha e cebolinha. Cebola, sal, pimenta. Coloquei também um pouco de azeite. E eu vou bater tudo. A questão aqui é, será que o meu processador vai dar conta de triturar tudo isso? Não sei. Mas joguei tudo aqui, ó. Temperadinho. Vamos ver. Ai, tu tá com medo. Eu acredito que nem precisa colocar farinha, nem ovo, nem nada. Só vou untar as mãos e vou montar as almôndegas. Aqui é simples. Untei a mão com um pouco de azeite. E vou pegar, ó, uma colher, assim, de sopa bem recheada. E agora é só ir moldando a almôndega, ó. Muito simples. Ela fica pronta rapidinho, ó. Ó. E agora eu vou fazer, assim, com o resto. Olha aí, gente, as almôndegas. E aqui, agora, o franguinho que eu vou grelhar. Franguinho, tô grelhando ele. Depois, tá vendo essa casquinha aqui, que dá o fundo? Eu gosto de jogar um pouco de água. Que ele vai soltando o gostinho, sabe? E as almôndegas estão na air fryer. A testa já tá até brilhando. Mas, vai dar certo. Ó. Jogo um pouquinho de água, que ele vai soltando essa cor. Fica muito, muito bom. Aqui, eu acrescentei o creme de leite e o milho. Que eu vou fazer um creme de milho. Deixa eu bater bem aqui. Depois, eu vou refogar e temperar. Aqui, já refoguei a couve. E aqui, gente, na mesma panela que eu fritei o frango, eu vou fazer o molhinho de tomate. Joguei aqui um pouquinho de alho só. E, ó, o extrato que eu comprei. Queria ter o manjericão pra botar aqui, mas não tinha. Daí, tá vendo que sobrou um pouquinho aqui? Aqui dentro, eu jogo uma água aqui. E eu vou complementar aqui esse molho. Vou jogar aqui um pouquinho de sal e pimenta. Ó. Dá pra aproveitar ainda bastante, tá vendo? E aqui, eu vou jogar as almôndegas. Que já ficaram assadinhas na air fryer. Olha, gente, que perfeição essas almôndegas. O molho aí, ó. Já tá fervendo. Já coloquei sal e pimenta. Agora é só despejar as almôndegas aqui. Quem quiser, pode até fazer separado, tá? Ó. A almôndegas já prontas. Aqui, vou fazer o molho. E vai acompanhar o frango brilhado, que é o creme de milho, ó. Já bati tudinho aqui. Eu vou refalzar ele com um pouco de azeite. E alho douradinho. E o acerto de sal e pimenta. E é isto. Deixa ele engrossar aqui um pouquinho. Gente, isso aqui fica bom demais. Aqui é só deixar ele reduzir um pouquinho. E tá pronto. Isso aqui é um acompanhamento. Bem pouquinho. Não precisa também encher o frango com isso aqui. É só pra dar uma cremosidade a mais aí na marmitinha, tá? Ufa! Quem diria, hein, gente? R$50,00. Tá pronto. Olha que lindas essas almôndegas. Creme de milho. Franguinho. Cenourinha. A cenourinha, eu só joguei a salsinha por cima. Com um pouquinho de azeite, sal e pimenta. Aqui é ela. Tirinha, né? Couve refogada. E isso. Agora bora montar as marmitas. E... Estão prontíssimas. Olha isso aqui, gente. Com R$50,00, fiz essas marmitinhas com franguinho, ao molho de creme de milho, arroz, cenoura, couve, fiz também almôndegas com molho de tomate e montei as marmitinhas variando aí a montagem. Vamos contar comigo? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze marmitinhas. Uma para cada almoço e uma para cada jantar da semana. Totalizando dezessete marmitinhas para uma semana. Ufa! Deu pra cansar, viu? O que sobrou foi isso, gente. Uma baguncinha pra arrumar. Sobrou bastante arroz. Um restinho de cenoura. Ui! Creme de milho foi tudo, a couve também e a panela do frango também já coloquei pra lavar. Então, arroz ainda sobrou. Dá pra reutilizar. E, gente, uma dica, tá? Espere a comida esfriar pra colocar a tampa, tá? Porque se não, na hora de descongelar, vai formar muita água na sua marmitinha e não é isso que você quer. Então, aqui, ó, já estão todas montadinhas. Eu não pesei porque eu já tenho mais ou menos a noção de quanto que eu coloco em cada marmita, tá? Então, o franguinho são aproximadamente três pedaços, dependendo do tamanho. Legumes é a vontade e eu coloquei quatro colheres de sopa de arroz em cada marmitinha. E é isso, gente. Agora, posso deixar, sei lá, três dias na geladeira e os outros no freezer. É isso. É, gente, deu pra cansar, viu? Ufa! Mas, olha, no final das contas, vale a pena. Agora tenho marmitinha pra uma semana, não preciso me preocupar com mais nada de comida. A não ser os lanchinhos intermediários, que, na minha opinião, são mais fáceis. E é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que sirva de inspiração para vocês. Pra não terem desculpa de não fazer as marmitinhas da semana, tá bom? E, ó, são marmitinhas muito saborosas, viu? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui no canal pra ter mais conteúdos assim como esse. Um beijo, gente. Fui!